És um engano ao provar O sonho que não viverá Quando posso dizer que te amo O que sinto não sei explicar Tu és desejo no meu passado Foste a razão de eu acordar Ainda lembro teu beijo molhado E ainda sei o que senti Pois não te menti Só mesmo tu para mostrar Tu vives com as de sonhador Mas vai e leva a dor Quem finge o amor Como posso mostrar que te amo Como posso mostrar que te amo Se a lembrança me faz duvidar Tu és desejo no meu passado Foste a razão de eu acordar Ainda lembro teu beijo molhado E ainda sei o que senti Pois não te menti Pois não te menti Se palavras não sei se palavras não sei inventar Tu és desejo no meu passado Tu és desejo no meu passado Tu és desejo no meu passado Foste a razão de eu acordar Ainda lembro teu beijo molhado E ainda sei o que senti Pois não te menti E ainda sei o que senti Tu és desejo no meu passado E ainda sei o que senti Que descobertura